Tá chegando! Que venha 2023! Caramba, que coisa linda! Tô aqui agora, ó, em frente ao shopping, tô aqui bem na escadaria, ó, pra poder mostrar pra vocês como que tá aqui agora, gente. Tchau! Que loucura! Aí, galera, Carlinho na praia, hein? Gente do céu, vocês viram aí, né? A loucura que tá, né? Falta 10 pra meia-noite, galera, sério, 10 pra meia-noite, gente. Então não deixe, quando vocês for vir pra praia, gente, em Réveillon, não deixe para a última hora, porque olha só a loucura que tá. Um trânsito danado, todo mundo na correria, um querendo passar por cima do outro, procurando vaga aqui no Guarujá. E, gente, olha só, meu Deus! Tô aqui na Pitangueiras já, correndo aqui pra praia, pra faixa de areia, pra gravar tudo pra vocês. Então, vem comigo! Olha aí, galera! Olha aí, gente, vocês viram lá, né? Um trânsito, tá um trânsito danado, gente. As calçadas tudo cheia, tá top demais. Já tô aqui, bem na ruazinha, já, bem próximo aqui do shopping, já. Então, bora lá, né, gente? Curtir, né? Esse Réveillon! Olha aí, galera! Estou aqui, bem do ladinho do shopping, pessoal. Olha aí! Gente, a rua que eu falei pra vocês, que fica mega lotada, galera. É que agora todo mundo tá correndo, né, pra faixa de areia, que logo mais já é meia-noite, daqui a pouco é meia-noite. Então, a rua aqui, ó, tá vazia, mas ela fica cheia demais. Olha aí, galera, eu tô descendo aqui a rampa pra ir pra faixa de areia. E olha como que tá aqui a praça, pessoal, ó. Gente, tá top, hein? Bem do ladinho aqui já é o shopping, galera, aqui do lado esquerdo. E olha como que tá aqui, galera. Nossa senhora, hein? Todo mundo já na expectativa, já aguardando. Vamos ver se vai dar pra passar aqui, hein, galera? Olha aí, galera, tô aqui já na faixa de areia, ó. Olha que top. Olha aí, galera, ó. Ai, que show, hein, galera? Daqui a pouco, hein? Todo mundo na expectativa. Se tiver muito escuro, pessoal, me perdoem, mas não tem muito o que fazer aqui na faixa de areia, né? Olha aí. Olha aí. É, galera, tá top demais, hein? Já, já. É o grande dia. Olha aí, pessoal, a coisa mais linda, gente. Aqui já é o shopping, ó. Olha que top. Olha os prédios, gente. Os apartamentos tudo aceso, a galerinha lá na janela, lá. Na expectativa também. Olha pra lá, pessoal. Olha só isso aqui, galera. Nossa senhora, hein? Olha aqui, gente, na praça, que eu falei pra vocês, ó. Ó aqui, ó. Só que tá uma muvuca ali, gente. Um colado no outro, que sem condições. Aqui já tem um pouco mais de espaço pra você andar na areia, ó. Mas a galera toda na expectativa. Todo mundo feliz aproveitando. Eita, galera, faltam apenas três minutos, hein, gente? Todo mundo na expectativa, todo mundo feliz. Vambora, vambora. Já, já é o grande dia, hein? Tá chegando. Vambora, vambora. Gente, olha só como que tá ali, galera, ó. Olha só que top, gente. Todo mundo lá na varanda. Olha que coisa mais linda. Olha aqui também, ó. Ihuuu. Meu Deus, hein? É, gente, pra caramba, hein? O que vocês acham, gente? Tá cheio ou não tá? Olha, olha, olha. Ali é o mirante de Campina, né, ó. Ihuuu. Ó, pessoal, o do mirante de Campina já começou, mas fica melhor pra quem tá lá na praia da Enseada, né? Consegue ver de frente. Mas tá top do mesmo jeito. E faltam apenas dois minutos. Vambora. Olha que lindo, gente. Ó, ó, ó. Tá quase. E faltam apenas um minuto. Contagem regressiva, hein? Ah, tá quase, galera. Ua. Ihuuu. Eita. Eita. Feliz Ano Novo. Uhuuu. Eita paz, saúde, dinheiro no bolso. Eita la paz. Eita. 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 Aplausos 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 Que venha 2023! Amém! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que linda! Adeus ano velho, feliz ano novo. E olha aí, pessoal, ainda faltam alguns minutos de fogos, hein? Não acabou, galera, não acabou. E olha aí, o pessoal curtindo. Olha aí. Pena que não dá pra ver tanto, pessoal, porque tá muito escuro aqui na faixa de areia. Eita! Eita! Olha aí. Ainda não acabou, ainda não acabou. Ainda não acabou. Caraca! Ainda não acabou. Para o que faz o meu apartamento. Viu? Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL